Música 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 Então, é uma sessão encontrar vocês aqui mais uma vez mais um sábado que a gente se encontra e que podemos então partilhar os nossos conhecimentos e principalmente aprendermos, né? Que é o que é mais importante para todos nós Então, nesse dia de hoje dia 8 de agosto, então nós teremos duas apresentações de projetos de pesquisa de estudantes que são, então da especialização em educação musical da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Então, nós teremos a Morgana e a Antra Garavello Vasconcelos que vai falar sobre os sons do passado memórias autobiográficas evocadas por música na maturidade E teremos também o Rodrigo Pers falando sobre os fatores motivacionais para crianças e jovens participarem do grupo instrumental da cidade de Barão Mas antes de nós termos, então a satisfação de compartilhar e de conhecer conhecer esses trabalhos Eu gostaria muito de compartilhar com vocês, nesse momento inicial uma poesia E eu trago para vocês uma poeta que eu não sei se vocês já ouviram falar mas eu estou imbuída já há algum tempo de trazer poetas mulheres ao nosso conhecimento muitas delas não conhecidas talvez Pois a Francisca Júlia da Silva e é esse o nome da nossa poeta de hoje ela nasceu em 1871 e faleceu em 1920 e ela nasceu então na antiga vila chamada de Xirica nome da vila né hoje Eldorado no Vale do Ribeira em São Paulo ela era a poeta do impassível valendo de uma linguagem e de figuras mitológicas históricas próprias de um gosto parnasiano que encontrou e encantou então seus contemporâneos seus últimos poemas já denotam algumas tendências então do simbolismo sobre seu túmulo está a estátua da musa impassível de Vitor Brechere importante escultor que nós tivemos no Brasil em homenagem a um de seus poemas mais famosos a musa impassível e eu trago então pra vocês a poesia a um artista mas ela teve também uma obra poética muito importante ela escreveu Mármores em 1895 Livro da Infância em 1899 Esfinges em 1903 Alma Infantil que ela escreveu junto com Júlio César da Silva poeta em 1912 Esfinges que foi uma revisão então ampliada em 1921 Poesias organizadas por Péricles Eugênio da Silva Ramos em 1962 Então vou compartilhar com vocês para nós iniciarmos bem essa tarde de hoje a um artista da Francisca Júlia da Silva Mergulha o teu olhar de fino colarista no azul Medita um pouco e escreve um nada quase um trecho só de prosa uma estrofe uma frase que patenteia a mão de um requintado artista Escreve Molha a pena o leve estilo em rista Pinta um canto do céu uma nuvem de gás Solta brilhante ao sol e que a alma se te vaze na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista Escreve Um céu ostenta o matiz da selagem onde erra o sol moroso entre vapores brancos irisando ao de leve o verde da paisagem Uma ave banha ao sol o esplêndido plumacho num recanto do bosque a lamber os barrancos espumeja em caixões uma cachoeira embaixo Com vocês então Francisca Júlia da Silva Uma poeta já do século passado e iniciozinho retrasado e iniciozinho do século passado Então devidamente iniciada essa nossa reunião dos grupos de pesquisa Passo então a apresentar para vocês então a Morgana dizendo então retomando o trabalho que ela apresentará Morgana e Antra Garavello das Poncelos os sons do passado memórias autobiográficas evocadas por música na maturidade Então eu vou tirar aqui o compartilhamento e vou pedir para a Morgana então iniciar a sua apresentação Boa tarde a todas e todos pessoal quem vai apresentar para mim profe quem vai apresentar para mim vai ser a colega Carol então ela vai compartilhar a tela dela enquanto eu apresento certo só aguardar que acho que às vezes leva um tempinho para para entrar a apresentação tudo certo aí Carol sim eu vou organizar aqui para apresentar tá tá bem te aguardo obrigada então enquanto a Carol compartilha a tela enquanto ela abre o arquivo desejo então uma boa tarde a todos e agradeço por estarem aqui conosco espero que vocês gostem né da nossa tarde de apresentações como a profe falou eu sou a Morgana eu sou pedagoga me formei no ano passado pela URG e eu vou então compartilhar um pouquinho com vocês dos caminhos né da minha pesquisa que vão resultar no artigo final para a conclusão da especialização em educação musical e como vocês vão ver ao longo da minha apresentação ela ainda está longe de estar concluída ainda falta bastante mas espero que vocês gostem e depois também possam contribuir com sugestões dicas e tudo mais tá quase tá bom é que eu ia apresentar pelo celular mas fica entrando notificações mesmo silenciando tudo que é grupo então eu preferi apresentar pelo ah sim acontece mas a gente aguarda tudo certo é que eu ia apresentar Alguém puxa uma música aí? Galo tá cantando aí, Carol. Ah, aqui o Galo tem problema de fuso horário, na verdade. Tá aparecendo alguma coisa pra vocês? Pra mim ainda não. Agora? Também não. Agora sim. Agora tá indo. Ok, vou botar a moda apresentação. Tá bem. Então, o título da minha pesquisa, como vocês estão vendo, é Os sons do passado, memórias autobiográficas evocadas por música na maturidade. Como o título já sugere, né, nessa pesquisa, eu vou abordar de que forma a música aparece nas memórias de uma pessoa idosa e como a educação musical pode contribuir nesse processo. Carol, eu acho que seu microfone ainda tá ligado. Sim, eu vou tentar desligar aqui, que se eu sair eu vou parar de apresentar. Ah, tá bom. Eu vou entrar pelo celular e eu vou desligar aqui, pode entrar. Pode continuar falando que eu vou... Tá bem. De outro jeito aqui. Prof. Cristina, desativa meu microfone, por favor, que a senhora é a que gerencia a sala. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou dar uma esperadinha pra continuar. Mas acho que dá só pra minimizar a janela, Carol, da apresentação. Daí não para de apresentar. Beleza. Fê. Carol. Isso. Deu, ela já conseguiu, Cris. Tá, obrigada, gente. Obrigada, Carol. Confesso, né, a gente tem que aprender a rebolar com suas situações agora, mas vai dar tudo certo. Então tá, como eu ia dizendo, nessa pesquisa eu vou abordar de que forma a música surge, né, de que forma ela se apresenta nas memórias de uma pessoa idóvel e como a educação musical pode contribuir nesse processo. E é a metodologia das histórias de vida que vai me propiciar, né, acessar essas memórias autobiográficas em forma de pesquisa. Então, começando pelo começo, pra tentar explicar assim de onde surge, né, o meu interesse por esse tema, acaba sendo inevitável falar sobre a minha própria trajetória. porque ela é demarcada por importantes relações com pessoas idosas, principalmente a minha avó paterna, que é a pessoa que eu vou entrevistar nessa pesquisa, aliás. E isso eu vou explicar melhor depois na parte que trata da metodologia. No âmbito da educação musical, como novata que sou ainda, né, me apropriando dos conceitos e conhecendo as diferentes práticas, mas enquanto pedagoga se especializando nessa área da educação musical, eu penso que, eu penso muito em como essa nova formação pode e vai contribuir na minha prática docente. Então, por mais que pareça um pouco estranho, né, uma pedagoga pensar sua prática docente e escolher focar justamente nesse público-alvo, os idosos, mas como a minha formação enquanto pedagoga me habilita a trabalhar com todas as faixas etárias, e ao longo da minha graduação eu acabei me interessando mais em estudar e me apropriar sobre os temas relacionados à educação e envelhecimento, eu me senti chamada, né, convocada a entender essas relações entre a educação musical e a educação para o envelhecimento. A área interdisciplinar que estuda os temas relacionados ao envelhecimento é chamada de gerontologia. Carol, pode passar para o slide da introdução, por favor. Como eu ia dizendo, a área que estuda os temas relacionados ao envelhecimento... Só um pouquinho, Morgana. Tá. Carol... Agora eu não sei colocar a apresentação, haha, que eu vim aqui desligar o... Como? Tá. Não, é que agora eu tô tentando... Eu nunca fiz pelo Note, né, sempre fazer pelo celular, eu não tô sabendo... Ah, achei. Não sei se tu consegue botar a tela cheia, Amada, se tu conseguir. Acho que saiu, né, da apresentação. Uhum. Eu continuo, prof, espero retomar. Pode ir falando, amorzinho, aos pouquinhos, que aí a Carol vai tentar, tá? Tá bem. Vou continuando aqui, então acho que agora nessa parte da introdução também não tem muito problema se não esteja aparecendo a apresentação, né, então... Tá bem. Sim, a gente já vai adiantando também. Isso. Então, me perdi o que eu tava. Acho que eu tava explicando o nome, né, da área. Então, essa área que trata dos temas relacionados ao envelhecimento de uma forma interdisciplinar, a gente chama de gerontologia. E ao se apropriar desses conceitos, né, da gerontologia, principalmente numa perspectiva mais humana do envelhecimento, a gente compreende que existem diversas delices e elas são demarcadas pelas especificidades dos sujeitos, tais como gênero, raça, classe, escolaridade e muitas outras. Essas especificidades, assim como as trajetórias dos sujeitos, vão ter uma forte influência no modo como vai se dar o processo de envelhecimento desse sujeito. Embora a gente não possa generalizar essas diferentes trajetórias, é preciso atentar para esses recortes. Carol, tu consegue passar para o slide da introdução? Estou enxergando. Obrigada. Sim, estamos enxergando, Carol. Tá, tá tudo certo. Então, a importância, né, da gente se apropriar desses conceitos e desse debate em relação ao envelhecimento se dá principalmente pelo emergente crescimento da população idosa no nosso país e também no mundo. Embora isso já seja uma realidade estatística, a formação profissional para atender essa população nas mais diversas áreas, mas aqui eu falo mais especificamente sobre a área de educação, né, ainda tem muito a caminhar. E é nesse contexto que eu defendo a importância de olharmos com mais atenção para essa população, pensando de que forma nossa formação dá ou não conta de atendê-la, né. E outra especificidade que eu escolhi trazer na minha pesquisa é destacar a importância das memórias desses sujeitos, pensando de que forma a música e as práticas de educação musical podem contribuir para evocar essas memórias autobiográficas. Pode passar, Carol, por favor. Aqui, antes de falar mais especificamente sobre a minha pesquisa em si, né, eu achei que já seria importante ilustrar para vocês a que pé anda a minha pesquisa, em que momento desse processo eu me encontro agora e quais são os próximos passos. Como vocês podem ver, agora eu estou finalizando os fichamentos das leituras e me encaminhando para o planejamento das entrevistas e para encaminhar o projeto para o comitê de ética da universidade. Para depois, então, dar seguimento com a pesquisa, como vocês podem ver nas etapas que vão vir a seguir, se tudo der certo. Mas é mais a nível de ilustração mesmo que eu trago esse cronograma. Pode passar, Carol, por favor. Sobre a revisão de literatura, ao realizar a minha revisão de literatura, eu me deparei com um fenômeno que eu já esperava, na verdade, que é o fato da maioria das pesquisas voltadas para o tema do envelhecimento estarem localizadas na área da saúde. E eu digo que já esperava por esse fenômeno, porque ao realizar a revisão de literatura do meu TCC da graduação, que foi no ano passado, que também trazia a temática da gerontologia, eu já me deparei com esse fato. De modo geral, as pesquisas da área da educação ainda não se ocupam muito, assim, em um grande número, sobre esse tema. E relacionando a verificar com a educação musical, esse fenômeno também aparece, principalmente nos estudos que apresentam a música como um instrumento de cuidado. E aí, já no que se refere aos meus achados de fato, eu pude encontrar poucos materiais que relacionassem os três grandes temas principais, assim, na minha pesquisa. Que são a educação musical, a velhice e memórias autobiográficas, como vocês podem ver nesse quadro. Pode passar, Carol, por favor. Então, dentre esses materiais que eu encontrei na revisão de literatura, que abrangeram nessa temática, alguns dos mais relevantes para minha pesquisa foram esses aqui. Principalmente por apresentarem essa articulação entre a educação musical e o envelhecimento, através de práticas musicais relacionadas com a memória. Então, com exceção do segundo artigo, que trata de uma perspectiva mais neuropsicológica para explicar as causas biológicas da perda da memória na velhice. E desse terceiro artigo, que acaba se aproximando mais da área da musicoterapia, né? Foge um pouco da educação musical. As outras duas pesquisas apresentam práticas de educação musical com idosos, no intuito de evocar as memórias autobiográficas através da música. E a partir dessas pesquisas, eu pude, então, ampliar consideravelmente meu referencial teórico, como vocês vão também poder estar vendo a seguir. Pode passar, Carol, por favor. Por enquanto, a minha pergunta de pesquisa é essa. De qual modo a música se apresenta nas memórias de idosos? Mas eu ainda não estou completamente satisfeita com ela. Até se alguém tiver sugestões, eu agradeço. Pode passar, Carol, por favor. Meus objetivos são compreender as inter-relações entre a educação musical, o estudo do envelhecimento, a genetologia, a memória e as histórias diferentes de vida, sendo esse o meu objetivo geral. E como meus objetivos específicos, eu tenho compreender de qual modo a música se apresenta nas memórias de idosos, destacar conceitos da educação musical que a aproximem da gerontologia e apontar quais são as principais memórias do sujeito da pesquisa no que se refere à música em suas experiências de vida. Podemos seguir, por favor. Então, quanto à minha metodologia. Como eu comentei com vocês, a minha metodologia é a de história de vida, na qual a minha maior intencionalidade é evocar e registrar memórias autobiográficas a partir de e relacionadas à música. Para me ajudar a entender e fundamentar essa metodologia, eu trago esses três autores. A Marie-Christine Giotto, que vai falar sobre as histórias de vida como narrativas. O Benito Bissot-Schmidt, que vai falar sobre o gênero biográfico enquanto um campo de conhecimento. Antônio Nóvola, e sobre ele eu separei esse excerto que me ajudou a compreender a perspectiva dele quanto a essa metodologia. Que é, abordagens autobiográficas são fruto de uma insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico. Essa afirmação do Nóvola sobre a necessidade de uma renovação desses modos de conhecimento científico me remete principalmente a pensar na relevância das pesquisas com história de vida e memórias autobiográficas. Embora essa ainda seja uma metodologia muitas vezes tida no campo científico como de menor importância. Para realizar essa pesquisa, tentando no recorte de tempo que temos, principalmente nesse contexto de pandemia em que a gente se encontra, eu decidi selecionar apenas um sujeito de pesquisa, que vai ser uma idosa de 78 anos, com a qual eu farei as entrevistas em profundidade. Eu acredito que essa abordagem, que é qualitativa, vai ser fundamental para evidenciar a potência inerente à pesquisa com memórias autobiográficas. E por conta da pandemia, esses encontros serão feitos virtualmente. Pode passar, Farol, por favor. Quanto ao meu referencial teórico, aqui eu trouxe alguns dos autores que eu trago para fundamentar a minha pesquisa, que são os seguintes. O Yohane Sol, que vai tratar os temas referentes ao envelhecimento. A Marie-Christine Jossot, como eu já falei antes, que vai falar sobre as experiências e as narrativas de vida. A Teca Alencar de Brito, sobre educação musical. O Maurice Raubach, que eu não sei pronunciar bem. E o Michel Pollack, sobre memórias. E, para fazer a articulação desses conceitos, eu trago a tese do José Davidson da Silva Júlio. Pode passar, Carol, por favor. Por enquanto, o que eu tenho de referencial teórico são essas 23 obras, entre artigos, dissertações, teses e livros. Eu já li quase tudo. Estou fazendo agora a maturação dessas ideias, naquele método de fichamento, que agora no próximo slide eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu trouxe, só para ilustrar mesmo, porque pode ser uma ideia para quem está numa fase mais inicial da pesquisa, o modo como eu venho organizando as minhas leituras, em forma de fichamento. Isso tem me ajudado bastante a manter todo esse material organizado. Mesmo com o número de materiais a serem estudados aumentando, né? Porque a gente lê as referências das nossas referências e parece que não acaba nunca. Então, aqui eu passei acessando os meus comentários de cada uma das leituras que eu fui fazendo. E isso me ajuda a não me perder. Eu só peguei aqui da tabela os meus comentários, porque eles são bem particulares, né? Eu, quando estou lendo, assim, os artigos e as obras, eu gosto de ir colocando conceitos e palavras-chave que eu vou me lembrar do que eu quis dizer com aquilo. E, às vezes, são bobagens, né? Porque a gente vai fazer, vai lapidar essas ideias. Então, eu apaguei aqui para não passar vergonha. Pode passar, Carol, por favor. Então, para finalizar, eu afirmo a relevância desse tema, né? A relevância eminente desse tema e a sua riqueza, principalmente por se tratar de uma pesquisa que abrange e relaciona diferentes áreas, como a educação musical, a gerontologia e também a história, né? Pelas histórias de vida. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Está ainda, né? Em processo, tem muito para fazer, muito para melhorar. Mas eu tenho certeza que, com as considerações e contribuições de vocês, o trabalho já vai ficar melhor. Muito obrigada, gente, e uma boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol, por teres apresentado também o trabalho da Morgana. E a gente abre para considerações agora, porque, na verdade, só lembrando a todos e a todas que estão aqui, essa é uma reunião que a gente faz semanalmente do nosso grupo de pesquisa e que justamente o objetivo é esse, é aprendermos, né? É contribuir com o trabalho para que a gente possa cada vez mais aprimorar e, principalmente, contribuir com a educação musical. Então, a gente está totalmente aberto e aberta para as contribuições. E eu gostaria de ouvir se alguém tem algum comentário a fazer com vocês. Não sei se a Morgana não caiu. Saiu dali. Estou aqui, professor. Ah, tá. Tá. Alguém quer comentar? Eu vou começar, então, para ver se a gente aquece as turbinas para começar, né? Porque eu acho importante isso aí. A Morgana traz a temática, então, dos idosos, dos velhos, das pessoas mais idosas, enfim. E que também é uma temática que está no trabalho do Marcos, né? Do Marcos Roberto, Marcos Guarani. E é importante a gente pesquisar sobre... E a Morgana traz o número baixo que a gente tem, né? De materiais produzidos, então, tratando de educação musical, enfim, dessa área, né? Ou mesmo outros materiais que não sejam da música, da educação musical, o quão pouco ainda é esse número, o reduzido, né? Ok. E aí, para a gente começar a pensar, por que que isso é importante de estudar, tendo em vista a educação e a educação musical? Talvez, então, seja uma articulação necessária de nós fazermos, que é uma das coisas que eu tenho tratado há algum tempo, eu tenho pensado, na verdade, né? O quanto a escola ou a educação, vamos pensar de um modo geral, mas a escola é importante que pense nisso. O quanto essa escola ou essa educação tem pensado ou tem oportunizado a entrada de outros conhecimentos que não aqueles normalmente existentes ou que entram na escola e que são conhecimentos originários de outros lugares que não a academia. E aí, quem me conhece sabe que eu primo pelo conhecimento acadêmico, ele é importantíssimo, com certeza. Mas, não são só esses conhecimentos que devem entrar na escola. Então, talvez vocês pensem, tá, mas o que tem a ver isso com o trabalho? Tem tudo a ver. Por quê? Nós estamos numa perspectiva, que vocês estão percebendo, do envelhecimento da população, ou seja, a gente tem morrido mais tardiamente. Então, a perspectiva é desse paulatino envelhecimento da população. Juntamente ao envelhecimento da população, nós temos também o convívio muito grande, o Marcos traz isso também no seu trabalho, do convívio transgeracional, vamos dizer, intergeracional, transgeracional, que é muitas vezes o quê? Os avôs, os avós convivendo com seus netos. E muitas vezes, os avós criando os netos. Por quê? Porque os pais saem para trabalhar normalmente, enfim, e isso faz com o quê? Com que estes avós fiquem com esses netos. E há esse convívio aí, né? Nesse sentido, quais são as memórias, né? E aí a Morgana está querendo saber isso, desses idosos. Particularmente, ela vai conversar com uma idosa que é a avó dela, né? Ok. E o que isso tem a ver com a educação? E aí é a torção que a gente tem que fazer para trazer isso aí para a educação. Talvez a nossa pergunta tenha que revelar um pouco mais isso. Porque senão pode ser apenas, que não é apenas, tá? Pode ser um trabalho que foque nessas memórias e não faça o link com a educação musical, que é o que a gente quer. Então, assim, fechando um pouco para não monopolizar a fala, porque eu quero que vocês falem também, e é importante que vocês pensem sobre isso, é como que esses conhecimentos, primeiro, têm que ser investigados, estão sendo pouco investigados. Então, os idosos ou as pessoas mais velhas têm que saber os seus conhecimentos, para que isso entre também em propostas pedagógico-musicais. E ao fazer essa pesquisa, e talvez seja isso que a gente tenha que estar trazendo, Morgana, e isso às vezes vai clareando à medida em que as pessoas vão falando, né? Em todas as orientações, a gente não consegue dizer tudo, mas aos poucos as coisas vão se construindo. Talvez isso seja uma coisa para trazer eles, para revelar mais educação e mais educação musical. Não sei se eu me faço clara na minha fala, certo? Mas eu quero dizer que é um trabalho extremamente importante. E é um trabalho muito lindo de ser feito, muito lindo. Conhecer o que os nossos avós gostam, o que eles têm de memória, porque é só assim que a gente constrói as identidades da gente, né? Muito bem, Morgana pode falar, outras pessoas podem falar. Eu acho que o chat estava se mexendo ali. Ah, tá. Eu não sei se é a Fabiane que quer falar. Pode ficar aí, Morganinha. Prof, eu estou anotando o que os colegas estão falando. Aí, quem sabe, o pessoal faça as contribuições e aí depois eu falo de tudo. Acho que assim a gente se organiza melhor, né? Excelente. Tá bom. Contigo. Então, acho que primeiro a gente traz as contribuições dos colegas, né? E depois eu faço uma amarração de tudo, pode ser? Pode, amor. Então tá. Eu acho que o Marcos, eu não sei se o Marcos queria falar. Inscrição para a sala. Tá, posso falar. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Morgana. Parabéns. Boa tarde, professora. Morgana, o trabalho é uma delícia de só ouvir tu apresentando. Imagino que depois fique ainda melhor para ler. E é o tipo do trabalho, embora acadêmico, gostoso de saborear e ir vendo esse relato que daqui a pouco virá a ser, dessa experiência de quem tu vai entrevistar, da avó ali, né? Da avó paterna. A gente teve essa semana uma orientação e a professora Cristina e o Lucas me orientaram a algumas coisas e eu acredito que tu vai vir a ter também uma orientação assim, que é o pensar, é a questão das perguntas mesmo, porque eu acho que a Cristina, eu não quero ficar redundante nisso tudo e nem ficar só aqui elogiando, porque o trabalho é muito bem organizado, como as gurias estão comentando, a Tícia e a Carol, porque é uma característica tua e é muito bom, é muito rico. O que eu fico pensando é assim, o meu desafio também, acho que acaba transbordando um pouco para o teu, porque tem essa semelhança em trabalhar com esse público como o meu maior interesse, porque é um público que é carente de atenção no Brasil, como eu trouxe lá na última apresentação feita pelos grupos, e o teu trabalho também vem ao encontro disso para contribuir enquanto chamada de atenção e reflexão para a importância da educação para a terceira idade. Eu não sei se tem um capítulo, alguma coisa que tu vá tratar especificamente disso, porque eu estou buscando agora trabalhar a abertura de um capítulo, num outro espectro, claro, porque aí eu ampliei o meu quadro agora, o meu público, eu vou trabalhar com entrevista com mais pessoas. Enfim, mas não é isso o caso. Mas enfim, a preocupação na parte de redação com isso, trazendo até aqueles conceitos lá daquelas pessoas que tu me sugeriu, da Palmeirão, daquele pessoal lá de Portugal que tem sido referência nessa preocupação com a educação para o grupo de adultos maduros, para o público de pessoas acima de 60 anos. É um pouco pergunta, é um pouco sugestão já, sabe, Morgana? Porque eu li o teu trabalho de graduação, eu achei muito bem organizado, também muito bom, e deixa aqueles três pontinhos, tipo assim, vamos pesquisar mais sobre a questão social, sobre o interesse social com o idoso, e agora, sobre o interesse social voltado para a educação musical. Então já esse agora, o próximo passo depois da graduação com esse teu trabalho. Quer comentar, meu anjo? Não, profe, ela diz que ela quer anotando tudo e deixando para o final, não sei se tu quer falar agora também. Eu quero pedir desculpas para os colegas, porque eu estou literalmente, eu estou em trabalho aqui, e tirei um tempinho para ouvir, porque eu queria muito ouvir o trabalho da Morgana, porque me interessa muito o tema dela, e não quero também ficar o chato ali enchendo o saco e tal, porque é cada um com o seu trabalho, e eu gosto muito, eu até tive, tenho interesse, e depois a gente daqui a pouco escrever alguma coisa junto, para publicar, interessado na questão do público de terceira idade mesmo, da maturidade. já que é o nosso público de interesse, nossos velhinhos. Que legal, excelente, ok. Quem mais? Não sei se a Fabiane queria falar, não. Ah tá, ela escreveu a pergunta, né? É, eu só coloquei ali que eu tinha anotado mais ou menos uma sugestão que ela pediu, mas também depois passou o slide, me perdi um pouco, e perguntei se é estudo de caso, né? Agora também já vi que é com a avó dela, né? Acho que bem interessante mesmo. Isso aí, ótimo. A avó dela vai adorar também, né? Poder participar. Sabe que falando em avós, em avôs e avós, uma coisa que eu tenho me preocupado, e fiz isso com minhas duas avós, que já foram para o outro plano, gravar memórias delas, as coisas que elas faziam quando eram novas, enfim, e quero fazer também com a minha mãe, já fiz várias coisas com a minha mãe, mas gravações, enfim, e isso é uma coisa importante, fora pesquisa, tá? Fora o objeto de pesquisa da gente, mas para a gente ter esse registro dos familiares da gente, e nós temos essa possibilidade na atualidade, que é gravar a imagem, gravar o som, e gravar os depoimentos. Por quê? Porque esses são elementos da nossa cultura, e são várias culturas que a gente tem na família, para que depois a gente possa contar para os filhos da gente, netos, desnetos, de uma maneira, da própria fala das pessoas que viveram. Isso é extremamente importante, muito importante. Fala, Thaís. Está conseguindo? Agora acho que sim. Não, eu queria trazer para vocês e para a Morgana, a experiência que eu tive com a minha avó, ela comemorou agora em fevereiro, 80 anos, e também quero agradecer para o Lucas, porque o Lucas, ele me trouxe essa questão da memória, e quanto é importante conhecer, né, a música que significou, né, para essas pessoas. Então, a minha avó, ela trouxe, assim, músicas que eram da adolescência dela, depois da juventude, durante o casamento, e que nós, da nossa família, nós não tínhamos conhecimento disso. E o quanto isso significou para ela, no aniversário de 80 anos, né, eu convidei um amigo meu, o João, que é músico, e o João se apresentou para ela, foram três músicas, que ela tinha feito o relato para mim e para o Lucas, numa chanta que a gente fez aqui em casa, e ele buscou essas músicas e fez uma homenagem para ela. Então, eu acho que não é simplesmente, assim, um trazer da memória pessoal, né, mas também como reviver essa memória familiarmente, né, como é que ela se manifesta a partir dessa lembrança na família que prossegue, né, como é que isso aí se modifica ao longo dos anos, né, E aí, como tu mesmo disse, né, Cristina, que é uma questão da gente conseguir trazer essa memória para aqueles que estão, né, e eu fico pensando, para ela também é um elo de ligação com esse tempo de agora, né, não é um simplesmente, assim, relembrar o passado, mas é encontrar um passado que aconteceu num presente que é possível, né, E eu acho que essa questão da memória dos idosos, principalmente, ela está embutida nesse sentido, assim, de fazer essa memória coexistir com esse tempo de agora, que muitas vezes atropela as pessoas e não permite que elas contem, assim, o que foi vivido, né, Então, é sempre, assim, eu me senti lisonjeada na minha família por essa oportunidade e eu espero que todos tenham essa oportunidade de conseguir encontrar essa memória e trazê-la para o presente e fazer perdurar na família. Um abraço para você, obrigada, gratidão pelo trabalho. Muito obrigada, excelente, excelente, Thaís, muito boa essa relação. E vejam, né, eu não sei se é esse momento que a gente está vivendo que está trazendo esse tipo de reflexão e de possibilidade. Olha o Marcos, né, o que o Marcos está fazendo? Tu está no supermercado, Marcos. Mas, enfim, não sei se é efetivamente esse momento que a gente está vivendo, mas como é importante isso, nós nos voltarmos para as coisas que realmente importam e que essas coisas que realmente importam na nossa vida devem ser pesquisadas também. Porque senão a gente faz aquela normal, né, a dicotomia entre a pesquisa e a vida, entre o que é acadêmico e o que é a vida. Não, é isso, isso tudo está misturado e é importante que a gente entenda esta vida para que este entendimento da vida possa ser pesquisado e possa entrar no aprendizado, né. Eu acho que esse é um ganho que a gente tem com esses trabalhos aí. Não sei se tem mais alguma... Eu aqui, Cristina. Oi, meu amor, fala aí, querida. Tudo bom, Tânia? Boa tarde para vocês. Morgana, eu tenho uma experiência que, de repente, fica legal para... Quem sabe para te olhar, né? Por exemplo, minha mãe, idosa, faleceu com 93 anos, faz alguns anos, mas até os 91 ela participava do coral da Fundarte. Com o regente Roden, né? É Roden? Isso. E ela participou de coral a vida inteira, às vezes de dois corais ela participava. Quando ela foi para o lar de idosos e ela ia para o coral semanalmente, era uma festa para o grupo inteiro, sabe? Todos da casa, os funcionários, quer sejam os outros idosos, todos eles participavam da ida dela para o coral, né? Quando eles faziam saída para festas e que o pessoal ia pegá-la para levá-la e depois trazer de volta, era sempre uma comemoração para todos. Todos ficavam na expectativa da volta dela para saber das histórias que ela tinha para contar, sabe? Isso foi muito rico. E essa educação musical, né? Na vida das pessoas, ver uma comunidade, uma pequena comunidade de uma casa, né? Mas olha, era muito lindo isso, sabe? E as coisas que ela trazia para mim, né? Do que acontecia no coral, da relação com os colegas, né? Do próprio carinho que o Rodem tinha com as pessoas idosas, que são todos idosos, né? Bem idosinhos, o que canto no coral com ele, né? Tá, querida? Excelente. Excelente. O couro de idosos é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante anos com o couro de idosos e é uma maravilha. Porque eles são muito engraçados. São muito engraçados. É um divertimento, no fim das contas, né? E é, e eu acho que é um momento também, normalmente, não sempre, né? Mas que se está nessa outra fase da vida, que a gente tem outras prioridades e que caem, muitas vezes, aquelas outras coisas que a gente tem quando é mais novo. Coisas que não são importantes, mas que a gente acaba dando importância quando é mais novo. E que, no fim, a gente vê, assim, quando vai se tornando mais maduro e que a gente diz, muitas vezes, velho, a gente vai ficando no cerne só naquilo que é necessário, realmente. Talvez essa virtude da vida nos traga felicidade, né? Claro que, às vezes, não é bem assim. Mas, então, assim, esse pessoal é muito legal de trabalhar. Eu me lembro que eu me divertia muito. Era muito bom. Tá, professora. Obrigada pela tua fala, querida. Quem mais quer falar? A Carol. Bom, por ser... Oi. Carolzinha, linda. Por ser uma pessoa, não tem problema, por ser uma pesquisa autobiográfica, vai ser uma amostra que talvez vai ser suficiente ou não? Uma boa fala. Boa. Então, aí que tá. Isso é uma boa pergunta, Carol, porque nos permite refletir a esse respeito, né? Cada metodologia de pesquisa ou cada inserção do pesquisador no campo trará um desafio, tá? Quando a gente está muito próximo do campo empírico da gente, do nosso campo de pesquisa, no caso, é a avó da Morgana. O nosso desafio é nos distanciarmos para conseguirmos analisar de modo a não fazer algo que seja endógeno, enfim, e que esteja... A gente esteja tão dentro que não consiga esse distanciamento necessário para a análise. Por outro lado, quando nós estamos, e normalmente era isso que acontecia até então, estávamos num outro campo e iríamos investigar um campo que era mais afastado do nosso conhecimento, o desafio era, e é, ao contrário, é nós nos aproximarmos do campo empírico, ou seja, do objeto de estudo, daquilo que nós vamos investigar, a fim de que possamos entender mais e melhor e continuarmos a coleta dos dados, a análise posteriormente. Então, existe um desafio de todos os lados. Então, o desafio da Morgana é conseguir fazer essa entrevista, esse contato com a amó dela, e também verificar se aqueles dados que ela coletar serão suficientes para a sua análise, ou também, talvez, entrevistar ou investigar também uma outra pessoa, uma outra pessoa idosa, para poder também discutir nesse sentido. Poderá ser um fator de dificuldades. Então, a gente não pode dizer já taxativamente que sim ou que não, mas o grande exercício da Morgana será depois trazer nessa análise esse distanciamento. O Marcos fala de trazer outra pessoa para entrevistar, talvez fosse interessante também para trazer outra visão. Eu não sei o que a Morgana acha disso, mas eu me lembro que nós comentávamos numa reunião de orientação sobre isso com a Morgana, e eu comentei exatamente isso. Esse é o fator dificultador ou possibilitador também. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz a minha dissertação e a minha tese, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu investiguei a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Na dissertação, no meu mestrado, eu investiguei, eu queria saber quais eram as vivências e concepções de folclore e música folclórica dos alunos da Rede Municipal. E aí, eu já trabalhava, tinha entrado já em novembro 97 na Rede Municipal, dei aula na Rede Municipal, fui e sou assessora na Rede Municipal, então, esse é o meu campo. Eu conheço muito a Rede Municipal. Aí, o meu desafio foi justamente me afastar para a análise. E na tese, também, na tese, eu investiguei a inserção da música na Rede Municipal. E aí, o processo foi justamente me afastar desse lugar. Há anos atrás, quando eu pesquisei a música na região de Montenegro, que eu já estava na região de Montenegro, o meu exercício também foi esse afastamento. Então, é desafiador, mas acho que é possível. Acho que sim. O que mais que o pessoal traz aqui? Acho que o Marcos está trazendo incluir outro entrevistado e um avô e uma avó, um idoso ou uma idosa, não por questão de gênero, mas por ampliação de relatos. Ok. Sabrina, até para conseguir estruturar dimensões dos capítulos e falas e temas, etc. Ok. Quem mais quer, não sei, depois a Morgana vai falar também, mas alguém quer verbalizar a sua pergunta ou o seu comentário? Oi, eu gostaria de falar, na verdade, eu fiquei me questionando aqui com a tua fala, aí com a fala do Coral, de realmente de quais são os espaços educacionais para os idosos. e aí eu acho que vem a importância desse tipo de pesquisa, porque quais são os espaços de educação para os idosos? Não sei se tem alguma coisa formal, eu não sei, não conheço muito, mas o Coral, sim, é um espaço, mas não é uma coisa formal que nem a gente tem a escola, então eu acho que isso vem a trazer a importância desse tipo de estudo também, para questionar isso. Ótimo, excelente, Jéssica, porque é isso também, onde é que os idosos vão? Eu, por exemplo, o meu coral, ele era ligado à sociedade espírita, não era um espaço educacional, era um lugar, normalmente é isso, são igrejas, são espaços religiosos, centros comunitários, mas na escola mesmo, tem a EJA, tem a educação de jovens e adultos, mas não são só adultos e não é nem de velhos muitas vezes, a EJA, por exemplo, está cada vez mais juvenilizada, né? Eu vou ser uma veinha musical, muito bom, Carol. Andréia, quer falar, querida, por favor? Boa tarde, colegas, me ouvem bem? Sim. Gostaria de, não me apropriar, mas me apoiar na fala da Thais, eu trabalho em Shangri-La e, aonde eu participei da criação de um livro chamado Raízes, e esse livro, ele teve como autores a comunidade, e a grande maioria da comunidade é a comunidade da terceira idade, que contava as histórias de Shangri-La. Mas o que eu queria relatar é que me veio agora a história do grupo da terceira idade de Shangri-La. Me chamou a atenção o relato do presidente. Ele disse que quando começou através da formação desse grupo da terceira idade, eles tinham algumas propostas para eles, que era reunir para conversar, reunir para fazer jogos, até que surgiu, então, um voluntário, um maestro, e ele quis fazer um coral, queria ensinar aos instrumentos, e ele disse que ele lembra que ele não foi muito bem aceito pelo grupo, tipo, um pouco de resistência. eles julgavam que eles não iriam conseguir fazer. E o que me lembra disso, que foi o relato emocionado do presidente ali, do grupo, que ele relata, que não só ele, como os colegas dele, eles tinham, eles tiveram progressos em áreas que eles não esperavam. Por exemplo, o movimento da motricidade fina, que alguns acabaram por desenvolver, por redesenvolver, a questão de eles conseguirem, através desse contato, compor, isso me chamou atenção, a afinidade com diferentes idades, e eu, quando vi a Thais falando da avó dela, eu também me lembrei que o grupo de Capão da Canoa, quando daí minha avó participava, também tinha essa proposta de falar das músicas e das danças, de quando eles eram jovens. Eu não me lembro se na época da minha avó, eles trabalhavam com instrumentos, mas eu lembro que ela trazia uma caixinha com ela, que eles sacudiam, uma caixinha, e ela, na época, ela tinha dificuldades para caminhar, e ela ia, porque era onde ela se sentia feliz, mais feliz. Então, eu vejo a riqueza desse trabalho, sabe quando você tem uma coisa que tem vontade de abraçar, de tão gostoso que é, a possibilidade de você aprender com o outro de uma forma tão generosa, porque quem não conhece a sua história, não tem capacidade, condições de ir adiante, você precisa valorizar, você precisa acolher, e acho que a música, ela é capaz de, assim como na gente, se libera tanta coisa, imaginem quem tem tanto para contar, né, e eu vejo nisso, que eu queria chamar a atenção, que às vezes a gente vê a música como uma questão emocional, como uma questão social, mas olha pessoal, eles desenvolveram a motricidade, filho, então é além, sabe, é neurológico, eu acho isso, eu só queria, assim, contribuir, colocar mais algumas ideias, assim, obrigada, viu? Excelente, obrigada André, excelente, muito obrigada, muito bem, olha a tua temática, rende, hein Morgana, bastante, que bom, ok, muito bem, alguém mais quer verbalizar? Então, Morgana, tu queres comentar o que tu anotaste no chat? Sim, eu fiz várias anotações aqui, prof, vou tentar fazer uma fala, assim, que contemple, né, todas as contribuições, espero dar conta aí, não esquecer de nada, e antes, assim, de comentar, né, os comentários, quero agradecer as contribuições de todo mundo, comentários de todos, os relatos, certamente vou sair dessa tarde com mais ferramentas, né, para seguir o trabalho, como é importante, assim, a gente partilhar, né, mesmo ainda o trabalho bem inacabado, mas acho que vai, vai ser bem, bem importante, a partir de agora, já pegar todas as contribuições e aprimorar. Eu vou tentar lembrar de tudo, sobre o estudo de caso, acho que foi a Fab, né, que me perguntou se seria um estudo de caso, pelo menos, por enquanto, pelo que eu já estudei, assim, da minha metodologia, não seria exatamente um estudo de caso, as histórias de vida são também uma metodologia, né, é uma metodologia por si, e eu acho que, ao falar isso, eu também compro uma briga, de certa forma, para afirmar que as biografias, que tratar sobre pessoas, também é ciência, né, e foi isso que eu quis dizer quando eu trouxe o professor Benito Bissot-Schmidt, da URGS, como um dos fundamentos da minha metodologia, porque ele trata justamente sobre as biografias, né, e isso, é engraçado que um dos artigos dele, que eu li para o, para fundamentar a minha metodologia, é do ano que eu nasci, então, 24 anos atrás, já se falava sobre como as biografias, né, como um campo biográfico, já era menor, já era tido como uma ciência menor, e não, né, quem faz a história, quem faz a sociedade, somos nós, somos rélias mortais, então, nesse sentido, eu acho que eu também já respondo as perguntas sobre, ah, será que é suficiente entrevistar só uma pessoa, depende, né, como a profe disse, depende do que vai ser prioritário nesse trabalho, né, do que a gente vai estar olhando enquanto isso, eu não quero responder algo, como que eu posso explicar, não quero responder essas dúvidas num contexto geral, eu quero olhar para essa pessoa, que por acaso é a minha avó, e ver na história dela como que essas coisas aparecem, né, e olhar isso com um afeto que só alguém que a gente realmente, né, que realmente é importante para a gente, é alguém que a gente ama, pode ser feito também em formato de ciência, então, como a profe disse, esse vai ser um desafio, né, me distanciar na hora de ler essas entrevistas, de trabalhar com esse material, mas eu, eu, pelo menos, nessa etapa da pesquisa, enxergo sim como suficiente, agora eu vou ter que me apropriar ainda mais dessa metodologia para, então, explicar, né, por que que é suficiente, então, espero dar conta disso depois na escrita, né, rebuscada do trabalho, mas, resumidamente, é isso, assim. É a gente... Morgana, só para ajudar numa questão que eu acho que, que agora eu estou pensando, nós temos o Felipe Arriê, né, e o Jorge Rubi, né, do História da Vida Privada, que justamente trazem à tona essas outras pessoas que eram as pessoas comuns, e isso é ciência também, acho que isso te ajuda também, né? Sim. Então, acho que, nesse sentido, sobre a metodologia, o que eu tinha para falar era isso, não sei se eu consegui me fazer clara, né, mas é isso. Sobre o cronograma que bastante gente comentou ali no chat, eu fiz ele no site Canva, eu vou, depois que eu esquecer, por favor, me peçam, quero compartilhar com vocês ali o link, porque ele é muito tranquilo, assim, de usar, eu montei o cronograma ali, usando as cores da universidade, por isso que ficou tudo combinandinho, mas depois eu compartilho com vocês, então. E o que mais? sobre o link com a educação musical, né? As atividades musicais que propiciam essa evocação de memórias é onde eu pretendo fazer essas aproximações. Então, isso acabou não aparecendo muito na minha fala hoje, acho que principalmente porque eu falei bem correndo, né? Eu tenho essa tendência quando eu estou nervosa, mas vai aparecer, sim, no meu trabalho. eu já li várias sugestões, inclusive, nesses artigos, né? Da minha revisão de literatura, de que forma isso foi feito. Então, isso vai aparecer, sim, no meu trabalho. Que pena que não consegui contemplar, né? Hoje na apresentação, mas vai aparecer. E sobre o capítulo, assim, falar mais especificamente sobre o envelhecimento também, eu achei que não cabia muito aqui eu fazer longas explicações sobre os conceitos, né? Da gerontologia mesmo, mas é, essa é a parte que eu estou mais apropriada, na verdade, da pesquisa, né? Porque como eu já fiz o meu TCC da graduação sobre envelhecimento, eu tenho um capítulo inteiro que eu falo só sobre o envelhecimento no Brasil. Então, eu posso até citar a mim mesma depois qualquer coisa, tudo certo. Mas, só não julguei necessário, fazer grandes delongas de explicação hoje, até porque o nosso tempo é curtinho, né? Mas o que era de principal, assim, acho que eu, para esse momento eu falei. Só outra coisa que acabou surgindo agora, assim, nos comentários, acho que é interessante de comentar também, é que um dos principais preceitos da gerontologia hoje é enxergar o envelhecimento como um processo de perda, que esse é o senso comum, né? Que o envelhecimento é um processo de perda, mas também é um processo de ganhos. Então, é um processo de perda e ganhos. E nisso, nesses ganhos, um deles é o tempo, né? O que é, de certa forma, irônico, porque a gente sabe que envelhecer é estar mais perto do fim, né? Tem todo esse processo da finitude, mas também, por conta da aposentadoria, as pessoas têm mais tempo para si. Então, aquelas pessoas que por muitos anos trabalharam, cuidaram de sua família, agora, fazendo os recortes, né? das especificidades desse sujeito, a maioria das vezes tem mais tempo, então, o que que eu posso ganhar com esse tempo, né? E uma das coisas que aparece são possibilidades educativas, e aí, isso também surgiu aqui nos comentários, e é algo que eu falo mais no meu TCC da graduação, né? em que espaços educativos que os idosos podem se encontrar, podem continuar sua formação, não apenas formação enquanto academia, enfim, escolaridade, mas também formação humana, e esses espaços muitas vezes são os espaços da educação social, que é o tema que eu trago no meu TCC. Então, esses espaços ainda são muito voltados para filantropia, e o que se defende na educação social é que esses espaços sejam garantidos por políticas públicas. Então, é por isso que eu trago a importância e a relevância desse tema, sabe? Porque se a gente não souber por que que é importante, fica mais difícil a gente cobrar que existam políticas públicas voltadas para essa população. Então, é principalmente nesse sentido, assim, né? Fazendo um baita resumo, é mais ou menos isso, assim, que eu espero defender com essa pesquisa e, enfim, conversando, né? Sobre esse assunto. Então, sobre a sugestão de pergunta que a Fábio me trouxe, mesmo sendo no plural, né? Eu acho que fazendo as adaptações ela me ajuda sim, porque eu, na minha pergunta, eu não consegui falar muito especificamente, né? o que que eu quero descobrir acabou ficando super geralzona, assim, e a Fábio sugeriu que eu colocasse quais são os relatos, acho que soa melhor mesmo, né? Com o que eu pretendo fazer, então, obrigada, Fábio. Sobre os registros familiares que a Thais trouxe, a Tânia também, a Andréia trouxeram para nós, é isso, foi isso que me motivou, assim, lá dentro, né? No meu coração, que me fez me apaixonar por esse assunto, porque eu me constituí pessoa ouvindo histórias, né? Ouvindo os relatos da minha família, principalmente da minha avó, então, a história oral também é muito rica, e como a gente tem a oportunidade de transformar isso, né? Em palavra escrita, em registros, que a gente aproveite, então, essa possibilidade, né? Quando, se daqui muitos anos as minhas netas, os meus netos quiserem fazer um trabalho sobre mim, eles vão ter diários e diários e diários para pesquisar, porque eu escrevo desde que eu aprendi a escrever, eu escrevo em diário, mas, até então, o que se passa de geração para geração são os relatos orais, né? Então, fazer esse apanhado agora, acho que vai ser uma experiência bem rica, assim. Então, e isso passa pelos afetos, né? e falar sobre o afeto em termos de pesquisa também é algo às vezes tido como menor. Então, a gente procurando se embasar, né? Procurando autores que falem sobre isso e tem alguns artigos que eu já li sobre memória que falam sobre emoções, sobre afetos também, acho que é algo bem importante da gente olhar, né? Com um pouquinho mais de cuidado. E acho que é isso, acho que eu falei de tudo, ou de quase tudo, caso não tenha contemplado alguém, por favor, me perguntem, mas muito, eu que agradeço, né? Muito obrigada pelas contribuições, por me ouvirem, foi uma experiência muito, muito rica. Obrigada. Parabéns, Morgana, excelente a tua fala, excelentes as contribuições dos colegas, das colegas, e as tuas respostas também a elas, né? Tudo isso vai ser agregado ao trabalho e com certeza vai ser otimizado, melhorado a partir disso. Parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, querida, agora, então, a gente vai ter a satisfação de escutar o Rodrigo, falando sobre o seu trabalho. Rodrigo. Olá. O Rodrigo também é nosso estudante da Especialização em Educação Musical, assim como a Morgana, também está nessa fase aí de afunilamento do seu projeto, houve, com todos os estudantes, muitas idas e vindas, devido à pandemia, é importante que eu explique isso para vocês também, porque nós tínhamos um pensamento antes da pandemia e com a pandemia tivemos que reestruturar. Então, com vocês, o Rodrigo. Então, tá, boa tarde a todos. Rodrigo Persch. Rodrigo Persch. Boa tarde a todos, eu sou o Rodrigo Persch, sou professor de música aqui na cidade de Barão, moro aqui na cidade de Barão, trabalho em São Pedro da Serra também, e na cidade de Alto Feliz. Então, eu ministro aulas de música. Então, antes de começar, quero parabenizar o nosso colega Augusto Schneider, né, pelo aniversário dele. Hoje está implantando 22 anos, eu acho, né, Augusto? Um pouco mais, né? Mas, enfim, tudo certo. O colega Lucas está me auxiliando também aqui na... ele vai passar os slides para mim. Então, vamos lá. Então, a minha pesquisa é sobre a formação de grupos instrumentais com crianças e jovens aqui da cidade de Barão, então, que é a minha cidade. Então, o objetivo da pesquisa, o projeto de pesquisação tem por finalidade, então, investigar quais são os fatores motivacionais para crianças e jovens aprenderem a tocar o instrumento musical a fim de, posteriormente, participarem do grupo instrumental aqui da cidade de Barão. Então, os questionamentos são por que as crianças e jovens aqui da cidade de Barão optam por aprender um instrumento musical, por que as crianças e jovens escolheram participar do grupo instrumental, quais os fatores motivacionais para esta participação. Então, seriam esses três os meus questionamentos. Se alguém puder me auxiliar depois, mais alguns, grato. Então, uma pequena introdução. A infância e a adolescência são momentos de construção na vida das pessoas, então, se faz necessário criar espaços para essa contribuição. A escolha do tema, então, está relacionada à motivação de aprender um instrumento musical e está altamente correlacionada à minha trajetória musical e profissional. Então, no ano de 2000, iniciou-se um projeto de músicas, de música aqui no município de Barão. Eu tinha nove anos e eu comecei a estudar música devido a esse projeto. Então, o trabalho está totalmente relacionado à minha história de vida, da motivação, enfim, de ter aprendido instrumento, seguido e está seguindo a profissão hoje profissionalmente como professor de música. Em 2016, então, eu fui convidado pelo maestro Lucas Eduardo Grave para trabalhar, então, junto com o grupo de professores aqui do projeto de música da cidade e também coordenar as atividades do grupo instrumental da cidade de Barão. Então, só para vocês entenderem, lá no ano de 2000 foi formada uma banda municipal com o professor Ayrton Grave e em 2007 o professor Ayrton Grave saiu e entrou o Lucas Grave, que é sobrinho do Ayrton. Então, o tempo foi passando, os instrumentistas que iniciaram o projeto foram crescendo, foram se desenvolvendo, foram tocando melhor e então se formou a Orquestra de Barão, que em 2016 fez uma turnê pela América do Sul, viajou para a Argentina, para o Uruguai e para o Chile e agora em 2020 então iria para a Europa fazer a sua turnê também, se apresentar em três países, mas a pandemia não deixou. Então, provavelmente será nos próximos anos a seguir. então a orquestra possui um repertório um pouco mais refinado, com os aranjos um pouquinho mais difíceis, digamos assim, mais musicais e então surgiu em 2015 a ideia do Lucas de formar um grupo instrumental. Para que formar esse grupo instrumental? Então, nesse grupo instrumental foram inseridas aulas de todos os instrumentos e com o intuito então de dar sequência dar campo para essas crianças que estavam aprendendo o instrumento porque muitas vezes elas estudavam um instrumento há cinco, seis anos para conseguir entrar na orquestra, né? Então foi criado esse grupo instrumental justamente com aranjos mais fáceis, com que as crianças conseguissem tocar talvez em um ano de estudo do seu instrumento então que elas já conseguissem participar desse grupo instrumental. Então em 2016, como eu falei, eu fui convidado então para coordenar as atividades do grupo instrumental. Então o projeto então integra em uma mesma turma de crianças, adolescentes de diversas faixas etárias e gêneros. É de suma importância também ressaltar que a prática musical em grupo fortalece e desenvolve em seus participantes associabilidade, responsabilidade, inclusão, interação, desenvolvimento do centro coletivo e trabalho em equipe, entre outros elementos que fazem parte da formação do ser. Então a minha revisão de literatura, estou fazendo ainda, tem bastante material para ler, falta tempo, mas algumas coisas já consegui coletar aqui. Então, cito o Bozzetto, que ele fala que em sessão de jovens e adolescentes no mundo da música possibilita a abertura de um mundo de possibilidades que com o tempo de convivência podem se tornar uma referência positiva para toda a vida dessa pessoa. Também cito o Jolie, que fala então que as iniciativas e programas sociais, a música instrumental em orquestra envolve a participação do coletivo como um ser único, trazendo benfeitorias a todos os integrantes. Também, outra citação de Jolie aqui, ela fala que uma orquestra sem retorno financeiro depende da dedicação, do respeito, do compromisso de seus integrantes, transformando seus momentos de convivência em trocas de saberes. Isso é muito importante, quando não envolve o retorno financeiro, então as crianças têm que estar sempre motivadas a participar do grupo. Os fatores psicológicos que influenciam o processo de aprendizagem são a motivação, a memória e a transferência da aprendizagem. então acredito que o principal deles e o desencadador de todo o processo é a motivação, tomada inicialmente com um sentimento de curiosidade, então, do autor Costa, 2014. Meu referencial teórico, então, eu estou embasado por enquanto em três autores, o primeiro deles é Bergamini, 2006, então ele fala que a motivação deriva originalmente da palavra latina moveri, que significa mover. Essa origem da palavra insera a noção da dinâmica ou de ação que é a principal tônica dessa função particular da vida psíquica. Também cito aqui Torodóf e Moreira, que falam que a motivação é a força interna que nos leva a agir e poder e por ser interna só nós mesmos a podemos sentir. E também sinto um Schwannwick, acho que é assim que fala, então ele comenta também que despertar no estudante o como é que é? Schwannwick. 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 Sérvio. Inglês. Inglês? Tá bem. Então, despertar, ele comentou então que despertar no estudante o encantamento pelo saber musical, onde a música baseia-se na ideia de que ela pode fazer uma diferença na maneira de como vivemos e como podemos refletir sobre a nossa vida. Então, a minha metodologia, né, eu estava com muitas dúvidas até na semana passada, ainda estou com poucos, né, mas já fiz uma orientação com a Cristina, e isso me ajudou a esclarecer algumas dúvidas. Então, vai ser uma abordagem qualitativa, então, que se ocupa do estudo e análise do mundo empírico do seu ambiente natural. Então, empregará como recurso de técnica de coleta de dados, então, o formulário com o questionário auto-administrado. Serão utilizados como técnicas de análise dos dados, análise de conteúdo. Então, os resultados e análise dos dados, então, a minha ideia, então, será feita a interpretação, a teorização e a compreensão dos dados obtidos nos questionários, então, que eu entregarei para as crianças responderem, né. Em contraponto, com a construção, teorização e compreensão, constrói uma produção textual ao encontro do objetivo da pesquisa. Então, tem um cronograma aí, então, a proposta da pesquisa já tinha lá no ano passado, né, a definição do tema também, a conclusão que eu espero terminar em dezembro, ela já, a organização da metodologia já está acontecendo desde janeiro e está acontecendo até agora, encaminhamentos ao comitê de ética, então, eu quero formar a minha metodologia primeiro, certinho, para encaminhar o quanto antes para o comitê de ética, porque eu sei como é que é, talvez demore um pouquinho, né, então, eu acabo me atrasando na pesquisa, então, eu quero fazer isso o quanto antes, a ideia era já ter feito antes, mas devido ao corona, né, essa pandemia, então, eu não acabei fazendo. Então, a entrega do questionário eu penso em fazer também para as crianças, assim que eu tiver o ok do comitê de ética, então, penso em julho a setembro, né, aí já farei a análise dos dados também, apresentação lá em dezembro, ajustes finais de dezembro, entregue em janeiro. Então, considerações finais, a pesquisa, então, como eu falei, ela originou-se do querer trazer à tona os motivos pelos quais as crianças e jovens se inspiram para aprender a tocar um instrumento musical e para também poderem participar do grupo instrumental da cidade de Barão, Rio Grande do Sul. Então, acredito na importância da formação de grupos instrumentais com crianças e jovens, de modo que proporciona aos seus participantes o desenvolvimento da sociabilidade, responsabilidade, inclusão, interação, desenvolvimento de ciência coletiva e trabalhar em equipe, como eu já tinha citado antes, né. Então, as minhas referências e muito obrigado. Seria isso. Se alguém tiver uma contribuição também, como eu falei, eu tenho uma ideia, não tenho muita prática com pesquisação, mas eu acho que a maioria do pessoal aí está no mesmo caminho, né. então, se alguém tiver uma contribuição, será bem-vinda. Porque dúvidas é o que mais a gente tem, né. O Daniel vai contribuir com R$10,00, falou aí. Muito bom, Danice. Também é bem-vindo. Estão me escutando? Estão me escutando? Agora sim. Desculpa, caiu no note onde eu apareço, onde eu falo no outro, eu sou muda e invisível. Então, desculpem, mas a ideia é essa, né, agora então, abrir para as discussões, para as contribuições, os comentários, para a gente poder então contribuir com esse trabalho que é importante, do Rodrigo, que justamente está trazendo, então, a questão do grupo instrumental, né, ou por que estudar o instrumento nesse lugar, nessa cidade aí de Barão, o que que acontece, né, por que que as crianças, enfim, por que que esse pessoal aí se importa ou se interessa em estudar o instrumento, aprender o instrumento? Então, estamos abertos aí para as contribuições. para as contribuições. Alguém está, alguém tem algum material sobre a questão da motivação, já pesquisou sobre motivação? Quem? É, eu conversei com o Augusto, o Schneider, né, que no início, então, da pesquisação dele, ele ia fazer sobre a motivação, né, quais motivações dos pais, né, com os filhos, para eles fazer, estudar piano, se eu não me engano, né, já troquei uma ideia com ele sobre referência de ciência teórica, enfim, enfim, a gente está seguindo dessa forma, né, se ajudando um outro, estamos todos no mesmo barco, né? Ótimo. E essa questão do tocar, né, e principalmente, a André também falou aqui, mas essa questão de tocar um grupo instrumental, né, o que que motiva, isso é muito importante, tu falaste mesmo que a própria Adriana Bozzetto, que tu trazes aqui, ela investigou, né, a orquestra jovem do Rio Grande do Sul, as crianças, enfim, toda essa motivação por dentro das questões dos pais, familiares e tal, então, é extremamente importante. O Luciano também escreveu e traz a motivação também na graduação, né, foi o trabalho dele, então veja. Já estou com o trabalho dele. Tu está com o trabalho dele? Ótimo. Já foi a traza. Isso, que é legal para estar trazendo, né, bem bom, para estar trazendo esse material. Então, tem várias perspectivas sobre a motivação e também para ajudar tem o grupo da professora Liane Hentzke, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Liane Hentzke, ela atualmente, ela é aposentada, mas o grupo dela se chama FAPROM, que é a formação de professores de música, formação e, é a FAPROM, exatamente, professores de música, ela traz muito isso, essa questão, o FAPROM. Como escreve o nome dela? Liane Hentzke. A Liane Hentzke. Assim, tá? Então, pode ajudar bastante, inclusive ela tem pesquisas com o seu grupo de pesquisa e suas orientandas, né, que já são professoras em universidade, a Francine, é uma delas, a Ana Francisca, Schneider Grings, também, investigaram sobre diversos aspectos da questão da motivação. Então, acho que é importante trazer também essas pesquisas na revisão de literatura que foram realizadas a partir dessa questão da motivação também. e aí a questão de grupos, né, da participação em conjunto instrumental também, e acho que isso é algo que a gente possa retomar, e agora estou pensando, assim, para também a justificativa do trabalho, né, porque isso é importante que nós também possamos pensar. ao fazer pesquisas sobre grupos instrumentais e a importância de participar em grupo instrumental e a motivação que leva, por exemplo, no seu caso, crianças e jovens a participarem de grupos instrumentais, também nos ajuda a fortalecer as nossas justificativas para a existência de grupos instrumentais, quer seja em escolas, quer seja nas cidades ligadas aos governos municipais, estaduais ou federal mesmo, porque ao colocar, ao sustentar a importância de participar de um grupo instrumental, isso nos dá munição para ir em busca dessa política de Estado para a existência dos grupos instrumentais. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês são testemunhas do momento que a gente está vivendo do desfazimento de vários grupos instrumentais ligados a diversas instituições, não é? Então, se a gente pesquisa sobre isso, se a gente fundamenta a importância de participar de um grupo instrumental para além apenas da questão musical, e ainda assim, eu estou dizendo apenas, mas não é apenas, mas a gente também tem que extrapolar essas questões de justificativa que estão também numa perspectiva da vida humana. por que o ser humano precisa da arte e precisa da música? E por que ele precisa da música junto com os outros? Então, isso também é um fundamento para a nossa justificativa em relação ao conjunto instrumental e isso é munição, com certeza, para a justificativa e para pleitear junto aos órgãos públicos a existência desses conjuntos instrumentais. Então, isso é importante também nós pensarmos nesse sentido. O que mais? Quem quer falar? Daniel falou que vai compartilhar 10 reais comigo. Isso ajuda muito. Tempo de pandemia, né? Com certeza. Que bom. Bem, não sei se temos perguntas. Fala, meu amor, Andréia, por favor. Pode falar, não tinha visto. Eu gostaria de, se o colega, como o colega permite, né? Sim, permita. De colaborar com a ideia. Durante essa semana eu participei de uma audiência pública sobre a lei Almir Blanc, a implementação da lei. Almir Blanc. Isso. E muitas pessoas falavam ali sobre ela, na verdade, eu assistia, né? Mas sabe uma coisa que me tocou, assim, entre as pesquisas feitas, né? De que forma a cultura está sendo abatida com essa pandemia, né? E o relato ali que, olha, me chamou tanto atenção aquilo, me tocou de uma forma que os artistas, os músicos, enfim, eles tentam de tudo. E até o final eles lutam para se manter na arte. E eles sentem como um golpe final a venda dos instrumentos deles. E é o que tem mais acontecido hoje, na pesquisa, demonstra ali, a venda dos instrumentos musicais dele. E daí, teve a fala de como a pessoa se construiu com relação ao instrumento musical. de mais de uma pessoa, um era violino, que falava da história dele com violino, e o outro era sopro. Então, me chamou atenção aqueles relatos realmente de constituição do ser humano a partir da relação com o instrumento. E aquela dor na hora de se desfazer não é do ganha-pão, é mais que isso. Aquilo é um pedaço da pessoa. E aquele dia na audiência, assim, eu saí bem comovida, porque eu vi nada como quem realmente, nada como quem sente a dor para falar da dor. Então, eu só queria contribuir contigo para ver a importância mesmo. Por que aceita? É uma relação a... Ela é além do... Ah, eu não tenho nada para fazer nesse momento. Não, ela vai muito além disso, né? Por que aceita entrar num grupo? Por que participa de um grupo? Por que aprender? Por que dedicar o seu tempo a isso e não aquilo? Eu acho uma pesquisa interessantíssima. Obrigada. Muito obrigado, André. Excelente. E olhem só, acho que essa fala, enfim, não só essa fala, mas o trabalho do Rodrigo, ele é tão importante, talvez, talvez nós mesmos não tenhamos nos atentado anteriormente, eu quero dizer eu também, mas por tudo isso que está surgindo, uma coisa que eu gostaria de dizer, a partir, então, do trabalho que o Rodrigo traz, que não é especificamente o trabalho dele, mas é o trabalho de todos nós, vejam, a importância de nós levarmos tão a sério a nossa área da educação musical e aqui, todo mundo que está aqui, mesmo que não seja da educação musical, já sabe que já está inserido nessa luta da educação musical, porque quando aparecem os problemas, nós somos os primeiros a sermos cortados, vocês sabem disso, não preciso explicar, então, o fato de nós levarmos a sério a nossa área e, principalmente, produzirmos conhecimento que venha a desvendar aspectos que as outras pessoas não sabem, e mais do que isso, ao desvendarmos esses aspectos da especificidade da música e do aprendizado da música, colocando a importância dela na vida e publicizar isso de uma maneira científica científica, e aí é sempre a minha luta, né, que é trazer essa cientificidade, por quê? Porque a ideia da ciência e da boa ciência é trazer à luz esse conhecimento de forma que as pessoas entendam, não é de forma que as pessoas não entendam, então, esse é um dilema para a gente, porque muitas vezes a gente fala para a gente e nós nos entendemos entre nós, na verdade, nós já estamos convencidos há muito tempo da importância da música, e como que se dá essa nossa explicitação do entendimento daquilo que a gente sabe importante para que seja inteligível para os outros. Então, eu não quero dizer para vocês que a origem, talvez, desses problemas que nos abalem há séculos e milênios, talvez seja esse fato de nós ao longo do tempo em nos mesmarmos, ou seja, que aquela coisa fica para nós mesmos e a gente não consegue colocar para fora e, por conta disso, usar este material no desenvolvimento humano. Um bom desenvolvimento humano não pode prescindir do entendimento, do aprendizado, da música, da arte na vida. se isso é algo importante para o desenvolvimento humano, tem que estar na escola, mas tem que estar nas políticas públicas. Eu não sei se eu consigo me explicitar o que eu quero dizer para vocês, mas, assim, cada vez mais é urgente que nós possamos fazer pesquisa, dizer a que viemos e bradarmos a todos os ventos disso. É isso que nós temos que fazer. Todos nós. Porque assim somos mais fortes. o silêncio. Silêncio. Então, meus amores, falando nisso, acho que também o pessoal já vai aos poucos cansando, porque já estamos há um tempo. Então, se nós tivermos algum comentário, podemos fazer, mas eu gostaria, então, de encaminhar já para o final e quero anunciar algumas coisas que estão sendo muito gestadas e vou dizer para vocês que estão me trazendo uma alegria imensa. pretendo, no final do mês de agosto, aí por 22 e 29, fazer um seminário, um encontro, que ele era efetivamente um encontro para dar conta de uma prestação de contas dos trabalhos da gente e que é algo que eu tenho feito ao longo de muitos anos. Já há cerca de nove anos eu tenho feito um evento que é o seminário do grupo de pesquisa da UERGS Montenegro. Mas também há algum tempo, e aí vamos dizer já o terceiro ano, podemos dizer assim, nós temos feito um evento que é um encontro interinstitucional que envolve a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a Universidade do Estado do Pará, o nosso querido professor Augusto Souto, nosso parceiro, fez o pós-doutorado para a gente, na UERGS, trabalhou na especialização e ainda trabalha e orienta na especialização nossa. Então, nós faremos também o terceiro encontro interinstitucional de educação musical Norte-Sul, entre a UERGS e a UEPA. E faremos, e é isso também que, além de tudo, tem me alegrado, que o movimento está crescendo muito, nós faremos o primeiro encontro de educação musical, o primeiro encontro internacional de educação musical da UERGS. Isso vai ser uma coisa importante para a gente e eu tenho já muitos palestrantes, muitas, uma ideia assim, de muita gente. Temos o México, participação do México, temos participação da Costa Rica, temos a participação da Espanha também, provavelmente, participação do pessoal da Argentina, França, talvez eu estou em contato também com um colega, um amigo que está lá e a ideia vai ser o quê? Como vocês vão dizer? Ah, mas como é que nós vamos fazer esse encontro? Ele será totalmente virtual, como tudo está acontecendo agora e a ideia é nós termos, então, isso vai ser pela plataforma do YouTube, tendo essas palestras, vamos dizer assim, virtuais, gravadas anteriormente e aí depois eu vou organizar para que a estreia seja em tal momento e tal, para ser direitinho. Então, isso é uma ideia. Outra coisa, apresentações artísticas também, que nós possamos gravar e aí, gente, o celular, grava com o celular e deu, o pessoal tocando, para que a gente possa também ter apresentações musicais. Gostaria do pessoal da UEPA, que a gente já está em contato, da UEPA, em contato também, se alguém quiser apresentar também algum material artístico, também está aberto. E quero, então, começar a anunciar para o pessoal da especialização a ideia de vocês compartilharem os seus trabalhos também, de uma maneira simples, mais ou menos como nós fizemos aqui, apresentar os objetivos e tal, a perspectiva ou as perspectivas de pesquisa. E o pessoal do mestrado também. Então, a ideia de fazer, eu estava conversando ontem com o professor Augusto, que está junto nessa organização, também nós temos a professora Rosalia Trejo de Leon, que é do México, também está na organização, ela é da Universidade de Hidalgo, lá no México. Então, a gente tem várias pessoas participando nessa organização. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos, para que a gente possa, então, fazer um encontro bem legal, com a participação de todos vocês e, principalmente, um encontro inteiramente gratuito, um encontro que ficará disponível online, um encontro que vai, então, pretender o quê? A democratização do conhecimento sobre a educação musical, a importância da música na vida das pessoas. É isso que nós temos que fazer cada vez mais e eu conto com vocês, certo? Que bom! Vamos participar, então. Então, é isso, que bom! Então, vamos nos encaminhando para o final e aí a gente vai fazer aquelas fotografias básicas nossas. Agora, podemos abrir a nossa câmera, podem abrir os microfones também. E aí a Fábio me ajuda? Cada um pode fazer também, coisas, mandar as fotos para a gente ter um monte de fotos. Faltou o Daniel abrir e a Fátia. A Fátia está fazendo o bolo. Isso, tira a foto com o bolo. Gente, muito obrigada. Sorriso. Carol, ai, Carol. Obrigada, então, pelos trabalhos apresentados, pelas contribuições e aí na semana que vem a gente quer ver então outros colegas da especialização, agora a gente finaliza os que foram os meus orientados, né? Agora a gente vai combinar direitinho para os demais para começarem a apresentar e compartilhar. Muito obrigada, desejo um excelente dia dos pais para todos e todas que possam longe ou perto ficar com os seus pais, tá bom? Um beijo, gente. Vamos na paz. Beijo. Tchau. 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 Tchau.